Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui um pequeno disclaimer, né, uma pequena análise assim, jogos NFT são o futuro do MMA RPG? Acabei de achar um site aqui, com base em um vídeo no YouTube, né, falando que o Lineage 2, né, o pessoal da NCsoft vai transformar o Lineage em NFT, ou seja, vai ter uma criptomoeda própria, né, só que isso vai ser pro mundo, porque na Coreia eles não podem, né, é proibido lá, então o que você faz? Você cria a empresa e manda pros outros países, cara, então tipo, lá é proibido, então, digamos, é burlado a lei, mas assim, existem muitos jogos NFT, se você colocar no Google, né, Só que até hoje, o único jogo de fato que paga, entre aspas, pra você, né, o token, é o Mir, tá? Porque assim, o Axie Infinity, você tem que comprar a NFT pra poder jogar o jogo, senão você não joga. E todos esses outros que estão aqui, ó, a mesma coisa, entendeu? Então assim, não se iludam, ah, mas é o ROE, mas vale a pena, porque a moeda vai subir, isso é certo, porque olha o que aconteceu com o jogo que deu dinheiro de graça pros jogadores, né, que é no caso do Mir 4, tá cheio de bot, tá cheio de hack, cara, isso eu fiz um vídeo lá atrás, né, explicando como que seria possível, né, Controlar essa questão com o anti-cheater ali, e, digo mais, essa questão do Mir ali, tá tudo no vídeo lá, mas vamos lá. Assim, aí eu vi aqui que tem o Cashmoo também, né, tem vários outros aqui, ó, Gods Unchanted, Roastfighter, né, vários outros games, né, Então, assim, o que que eu acho disso? É que quando você cria um token ou uma criptomoeda, o que faz valer dinheiro são os seres humanos que acreditam na expectativa, é que nem bolsa de valor, entendeu? Você tem alguma coisa e as pessoas supostamente acham que vão ganhar dinheiro com aquilo, entendeu? Ou seja, do mesmo jeito que tem alguém vendendo o Draco, tem outro ser humano comprando a Draco, então é lei da oferta e procura. Hoje a Draco caiu porque simplesmente, pelo que eu soube aí, a Uemix subiu o preço. Ah, mas como assim, cara, a Draco cai porque a Uemix sobe? Cara, gente, basicamente isso, entendeu? Ou seja, se você hoje tem um valor de uma Uemix vale R$80,00, um Uemix vale R$80,00, nem sei quanto é que tá valendo aqui, né, mas vamos dar uma olhada. Aí, assim, se a Uemix vale R$63,00, né, e a Draco não vale R$63,00, a Draco vale menos, a Draco vale R$5,00, entendeu? Então tem essa discrepância, então as pessoas, não é que as pessoas estão vendendo a Draco, não, é porque a Uemix tá subindo muito, entendeu? Então tem essa discrepância, que nem você comparar o Ethereum, o ETH com o Bitcoin, entendeu? O token, a Uemix é uma blockchain que tem o token dela, entendeu? A Uemix tem, é uma exchange lá, né, tipo, se você colocar aqui, eu já expliquei isso em um outro vídeo. Por que eu tô dizendo tudo isso, né, porque, assim, a Uemix só tá subindo porque as pessoas estão comprando loucamente ali o token direto da corretora lá, porque foi o que aconteceu, a Uemix foi lançada numa corretora, né, numa nova exchange, e a galera quer comprar seu, né, o ser humano saiu louco, senão não ia valer nada também, entendeu? Ah, mas qual que é a chance de voltar e cair o preço? Cara, mesma coisa, por enquanto tá subindo, as pessoas estão acreditando que estão comprando barato, né? Ah, mas agora eu vou vender todos os meus Draco? Cara, é correção do mercado, a Draco já valeu 100 reais, e hoje em dia tá valendo 5, ou até menos, né? Então, assim, eu tinha feito um primeiro vídeo falando, cara, tenha 10 Draco, tenha 10 Uemix, tenha 10 Clay, tenha 100 Draco, tenha 100 Uemix, tenha 100 Clay, porque elas vão oscilar, igual acontece no Mobox, né, que você troca por BNB. Mas o tópico do vídeo é falar sobre o que eu acho desses jogos NFT que, tipo, pague, eles pagam pra você jogar, não é o próprio jogo que paga. O jogo lançou aqui no próprio Mir aqui, se vocês pararem pra pensar, né, deixa eu abrir aqui, ó, ele tem um mercado próprio, né, do Pay to Win, entendeu? Que é o ouro aqui, ó, sabe? Vocês tão vendo minha tela aqui, então, tipo, você consegue comprar moeda de ouro com dinheiro de verdade, entendeu? Então, assim, o jogo não te paga pra jogar, eles só colocaram lá, ó, existe um sistema de corretora, que você pode tirar o Dark Steel do jogo, minerando, e alguém vai querer comprar, porque a gente vai transformar ele em um token chamado Draco, entendeu? Então, assim, esse é o X da questão. Do mesmo jeito que, se o Lineage fizer um sistema de mineração, ou você farmar gold e trocar gold por um leilão dentro do jogo, que nem as pessoas hoje vendem itens do Tibia, vendem itens do World of Warcraft, por alguns mercados externos, o que as empresas de jogos estão fazendo é legalizando isso, pra que seja vendido dentro da sua própria corretora. pra não ter terceiros, entendeu? Quem é que ganha disso? Bom, a própria empresa, porque, digamos, você cria um token ali, né, você cria uma moeda, vamos chamar tudo de moeda virtual, você cria uma moeda virtual que roda dentro da sua própria corretora, que é o que acontece, entendeu, com muitos jogos, né, com muitas exchanges, ou com as corretoras descentralizadas. Por exemplo, você, pra jogar ali um Axie Infinity, você precisa entrar dentro da rede, né, da Axie Infinity lá e comprar a Ethereum, pra trocar o Ethereum, né, pelo ACX, pra poder comprar o personagem. Só que nisso você vai pagando taxas, entendeu? Porque o Ethereum tá muito caro. Então, tipo, é um jogo que você vai comprando, ah, mas o jogo diz ali que ele tem um ACX, e dentro do Axie Infinity, você tem outra moeda, outro token, né, que seja, vou chutar aqui, porque, né, eu não tenho essa questão, que seria, por exemplo, você tem a Draco, aí a Draco você transforma em o Emix Utility, aí o Emix Utility, sabe, e isso vai cobrando taxa, né, só que, assim, o próprio, a comparação aqui com o Axie Infinity é que as missões dentro do Axie Infinity, né, te dão outro item, entendeu? Te dão outra coisa, né, o, o... Eu nem lembro o que que rola dentro do Axie Infinity aqui, mas se você for, se você for, é, parar pra, pra analisar aqui, além dos personagens ali, né, que nem, ah, mas da onde que vem o dinheiro? Qual que é a moeda corrente aqui, tipo, o que que você ganha do jogo pra você converter em Axie, pra você converter em ETH? Né, porque você tem que ganhar alguma coisa, tipo, né, que são, que as missões, que nem no, no, no Planet vs. Zumbi lá, você ganha o... LVU, que é um, né, uma, como se fosse uma Potion, dentro do jogo, e daí essa Potion você vai trocar por dinheiro, entendem? Tipo, é muito louco assim, cara, só que aqui dentro do Mira, cada personagem que você cria, ele não é um NFT, cada personagem aqui é criado por jogador, e você, tipo, é um personagem único, de fato? É, é um personagem único, só que se eu quiser clonar o nome, não dá, entendeu? Só que se eu quiser criar exatamente aquele personagem, também não funciona. Então, o que que tem dentro dessas NFTs ali, do MU ou de outros, né, que o pessoal quer falar assim, ai, vai tudo ser assim, etc, etc, etc. Cara, o que eu acho do jogo assim, é que, por exemplo, você vai ter ali, na questão do MU aqui, são três ou cinco classes, né? No Lineage é a mesma coisa, tinha arqueiro, guerreiro, bárbado, slayer, você pode mudar se você vai criar um arqueiro masculino ou uma arqueira, né, feminina, entendeu? Então, tem essa questão do Mira, não, você tá preso ali, você tem sua arbalixe e tal, e como que eles vão fazer? Eles vão ter o próprio item NFT ali, aí você vai ganhar gold fazendo quest ou matando monstro. O que eu achava, nossa, cara, sempre achei muito ruim esse sistema de farm desses jogos, entendeu? E daqui a pouco vem, sei lá, um exemplo, né, aqui, ó, diz, ó, aqui é o do MU, no caso, mas você fica matando monstro, matando monstro, dropa gold, que você daí vai farmando, matando cada vez, tipo, cara, deixa teu computador ligado no automático e no macro, e pau, entendeu? Aí o que vai valorizar ou não é sempre essa conversão, entendeu? Agora, se vai dar certo ou não, cara, é o sistema blockchain dos caras, entendeu? Então, assim, eu lembro aqui que se você quisesse jogar de arqueiro, você tinha que virar elfo, entendeu? Que é o que usa, né, o arco e flecha, né, no MU, tá? Mas no próprio, no próprio lineage, você tem a, você pode ser, tem o dark elfo, tem os humanos, e você pode ser, tipo, os dois gêneros, né? Você que escolhe na hora que você vai criar. Só que a grande questão, assim, eles vão ter que criar a própria blockchain deles. Então, assim, ah, fique esperto ali no NCSoftcoin, sei lá, entende? Não sei se isso vai ter, né, o token NFT da própria NCSoft, mas é interessante, cara, lineage marcou aí, a adolescência de muita gente que jogava lineage era muito massa, né? Só que, assim, qual que é a diferença, qual que é a discrepância do, do Mir hoje? Cara, é, é um semi-action, mas, assim, o Mir você, todas as skills vão no personagem, porque é um jogo para mobile. O lineage 2, aqui também vai ser, vão colocar a criptomoeda dentro, entendeu? Que nem, o pessoal fala, ah, é um jogo NFT, mas, cara, o que que tem de NFT dentro do Mir hoje? Né? É só um MMORPG, entendeu? Não tem um NFT dentro do game, né? Vai vir agora, aí, dia 16 de novembro, certo? E daqui pra frente, nunca se sabe o que vai acontecer, né? E o pessoal, minerou ali o Darksteel, que você vai converter em um token, isso é legal, mas aqui, o jogo roda dentro de uma blockchain, existe um contrato chamado Mir 4, na, na OEMIX aqui, que é a blockchain que eles usam, na OEMIX Network. Cara, eu não achei um contrato ali, tem o contrato de Draco, isso tem, beleza? Mas você não encontra ali um contrato, né, do jogo, entendeu? Então aqui, ele tem outros games que eles vão colocar aqui, ó, que é tipo um Angry Birds, né? Que é o Bird Tornado, também não sei como é que vai ser a premiação. Vão lançar aqui, é, um jogo chamado Windrunner, que provavelmente vai ser parecido, né, com, é, o Mir 4. Tem o Legend of Mir, que é outra MMORPG, tem um jogo aqui parecido com Candy Crush, né? O, o Crypto Tornado, provavelmente vai, cara, então eles, assim, eles estão pegando vários outros temas, de vários outros games, e estão colocando o Token dentro. Aqui, esse, esse daqui é bem interessante, porque é o mesmo sistema que já existe, cara, né? Vou até tentar tirar o volume aqui, mas olha o tipo do jogo, cara, pro mobile, é, no formato retrato, sem ser paisagem, cara, e é tipo Legend of Mir, é a mesma coisa, entendeu? De, de navegador, né? Não sei quem jogou Legend of Mir vai se lembrar disso, cara, é o mesmo, mesmo esquema. Aí você vai o que? Matar bicho, ganhar dinheiro, ganhar ouro, e vai, termina, você vai conseguir farmar o Draco aqui nesses jogos? Eu não sei como é que eles vão fazer, mas abre essa margem, assim, porque antigamente você ia lá, matava o monstro, é, dropava, né, é, o Gold, e trocava o Gold, e falava, ó, eu vendo 10 mil de Gold, por 10 reais, que nem hoje você tem ali o Tibia, o site que vende, mas é tudo externo, então se o Tibia criar também, uma blockchain, e começar a vender os itens por NFT, cara, a galera vai, tipo, pra corretora, sei lá, Tibia Coin, mano, GG, tá ligado? Mas acho que é isso, galera, eu acho que assim, pagar de fato, o jogo não tá pagando nada pra você, muito pelo contrário, os desenvolvedores, é, sempre vão ficar com uma quantidade de token, quem vai, valorizar isso, é sempre a população, entendeu? Os caras, isso daí tem altas expectativas, entendeu? É o que aconteceu com a Wimix, né, a Wimix, aqui aconteceu isso, entende? Então, é bem interessante, que ela aqui, tipo, pum, disparou, né, valia 50, vamos colocar aqui, um mês, saiu de 9 reais, cara, e já tá ali a 60 reais, e o céu aqui é o limite, mas isso daqui sempre vai ter correção, a correção vai ser onde? Cara, provavelmente uns 40, aqui ela disparou e, cara, subiu, e agora eu pergunto pra você, a empresa tá te dando Wimix, entendeu? Tá te dando Wimix, sabe, tipo, né, aí você fala, nossa, verdade, desvalorizou, cara, como é que eu farmo hoje, como é que eu minero Wimix? Cara, não existe mineração de Wimix, simples assim, gente, não tem, entendeu? Não existe, né, é muito engraçado, e aqui tá, tá a network, aqui, a, o scan deles, né, é bem, bem interessante isso, então, aqui tem a, a cripto tornado, que são itens, tem o Wimix art, né, isso daqui é o NFT que eles têm hoje, é o que que tem aqui dentro, isso daqui são os contratos, na verdade, né, tem 12, tem um supply de 12 aqui, por que que só tem 12 will call aqui, tá vendo, tipo, né, cadê a, as imagenzinha que vão só lançar, ah, serão só 3.533 itens, porque hoje quando você entra dentro, esse daqui também é outro, outro contrato, quando você entra ali dentro, da, pra saber o, o stake lá de Draco, cara, onde é que tá, aquele contrato, daquele item, é esse daqui, ah, esse daqui, tipo, os caras tão ganhando grana, com isso daqui, vale 315 Wimix, esses quadros aqui, é bem interessante, ó, isso daqui, ó, é item de um jogo, que é vendido, em Wimix, entendeu, tá aqui, ó, árvore da Wimage, né, que foi a própria, Wimix, né, então assim, a pessoa veio aqui e comprou, dá mais dano de fogo, mais 25%, entendeu, foram dados lances, da moeda da Wimix, e aqui tá o jogo, NFT dos caras, ou seja, é um jogo, realmente, que a pessoa vai utilizar, o item dentro do game, cara, só que é vendido por Wimix, não é vendido por Draco, entendeu, então assim, dá pra entender ali, que assim, não é uma maracutaia de NFT, o pessoal cria blockchain, tá, porque eles viram que isso é, a nova modinha, etc, cara, dava pra fazer por Bitcoin, dava, quantos jogos aceitam Bitcoin hoje? Não, eles preferem criar a própria moeda deles, pra dar oportunidade pra outras pessoas, comprarem na baixa, né, de fato, e, por aí vai, só que assim, o que que é uma NFT hoje? É só uma imagem, e a pessoa paga pra ter essa imagem, cara, olha só, eu venho aqui, copiar a imagem, pronto, ó que delícia, tem a minha NFT, tipo, ah, mas, mas é cara, isso é o mercado NFT, cara, o que que eu faço com essa imagem agora? Eu uso ela dentro de um jogo, ela vai me dar algum atributo, é só um negócio virtual, cara, é que nem dinheiro, não vale, mas as pessoas dão valor pra esse negócio, tipo, ou seja, é um negócio muito bizarro, esse daqui talvez dê pra usar dentro de algum jogo, não sei, mas, quando vocês falam assim, ah, jogos com NFT, cara, é porque é febre, muito jogo vai, é, acabar pisando na bola, eu mesmo, se a Draco em si, não começar entre essas valorizar de fato, sabe, tipo, cara, como que você vai ganhar, aqui ó, cada Draco vale 6 reais hoje, né, eu tenho 193 Draco, que eu consegui farmar aí no mês, ou seja, eu ganhei mil reais, de renda extra dá, porque é baseado em dólar, entendeu, então eu tenho mil reais aqui, entendeu, ah, mas eu vou lá e invisto no Crypto Bomb, que é outro jogo de NFT, né, só que você precisa, ó, nossa, você precisa entrar no jogo, né, ó, já tem até um aplicativo, mas é outra coisa aqui, e talvez até, o Google ali, tire os jogos que pagam NFT, tipo, porque tá puxando pra rede de fora, então, tipo, cara, é muito, assim, sabe, cadê a moeda aqui, que eu queria mostrar pra vocês aqui, o pessoal tem que comprar, só que daí você tem que, porque o Crypto Bomb foi desenvolvido dentro, da rede, é, da BNB, então você tem que comprar BNB, pra daí comprar a moeda que é o Crypto Bomb, aí eles falam, jogue aqui, mas cara, eu entrei no, ó, BSC Scan, né, ou seja, a BSC é, a, a DeFi lá, da, da BNB, tá, pra quem não sabe, então assim, são jogos que, é, você precisa comprar outra coisa, e, eu acho isso muito, tipo, pague, pra jogar, entendeu? Então assim, pra mim não funciona, eu não entrei, ah, mas cara, cada um, é 26, e o que, o que que eles prendem, porque as pessoas hoje, tem que, pra cada um Bomber, né, um bonequinho, você paga, 10 disso daqui, então cada boneco, sai por 261 reais, cara, sério, 261, ah, mas Gudu, você vai recuperar teu dinheiro ali, em dois meses, porque o ideal, é você começar com 5 bonecos, ou com 10 bonecos, cara, são 2.600 reais, cara, sério, pra gastar num jogo, ah, mas é que, eu entro, faço as missões ali, e tô feliz, porque tá dando muito dinheiro, e etc, esses daqui, são os NFTs únicos, cara, quantos desses NFT tem, aqui você usa alguma coisa, mas, olha que interessante, como funciona aqui, como eu falo pra vocês, que a empresa lança algo, gasta, mas eles ficam com uma porcentagem, desse token, então assim, a empresa não tá pagando vocês, vocês estão vendendo, porque outras pessoas, estão querendo esse dinheiro, entendeu, ah, mas a empresa tá dando ali, os 10, tá dando ali, os 10, por dia, etc, que nem o cara tá falando, ah, quanto eu faço, mas cara, você precisou investir, se você pegar até o normal, né, que a galera fala assim, cara, quanto eu ganho, só minerando com os bonequinhos normal, porque eles são lentos, né, ah, com o bonequinho normal, eu consigo tirar ali, é, 2, 2, 2, ou seja, a pessoa tira 50 reais por dia, e ela investiu ali, 2 mil, não, exemplo, suponho que ela só pega os bonequinhos lá, então, divididos ali, por 1, que ela pegue 1 Bitcoin ou 2 por dia, tem um, um site aqui também, que mostra ali, aqui, é, é um site meio fake, porque que eu tô indo mais a fundo nisso, nessa minha análise aqui, ó, Bitcoin não, é, Bomber Crypto, Simulator, cara, daí tipo, é insano, porque tem um site, não é isso, tem um site, que ele mostra que você sempre vai ganhar, eu acho que é até esse daqui, cara, é muito engraçado, porque assim, adicione 10 cargas, cara, um super raro, é sério? Você não vai pegar um super raro, cara, entendeu? Ah, mas, eu peguei um super raro, cara, é sorte, entendeu? Tem um outro aqui, que é um pouco mais realista, não sei se é esse daqui, que tipo, não mostra pra você, assim, tipo, ó, já pegou super raro, vamos ver, não, é um que tem um mapinha, é muito engraçado, porque é um que tem tipo, um mapa, que eu tava fuçando, e acabei enchendo na sorte, sabe? Então o pessoal fica meio assim, cara, jogue nesse site aqui, simule bastante, que você, invista em 10, que vai dar certo, e você vai conseguir, é, seus criptos, e tudo mais, daí você fica meio assim, tipo, cara, não, não tá batendo, essa ideia, né? Olha, talvez eu não, não sei agora, mas, talvez eu não consegui achar esse outro, esse outro simulator, era um que tinha um mapinha, cara, era bem engraçado, assim, porque, dava pra você ter uma noção, e daí eu, eu fiquei, clicando nos mapas, assim, porque, tipo, cara, é, o código tá aberto, pro pessoal, então, quem fez esses, esses, esses sites aqui, colocou, é, que é um simulador, ali, e tudo mais, cara, ou pegou o código, de fato, e é, verídico, entre aspas, ou é, tipo, uma ilusão, muito, tipo, muito sacanagem, entendeu, pra galera, tipo, cair no simulador, e tipo, oh, não, eu, é um simulador, e funciona, e etc, daí você chega assim, caraca, cara, eu gastei 10, aqui abri 15, nada, entendeu, acho que é esse daqui, ó, esse daqui que tem o mapa, então, assim, ó, é, é bem interessante, porque o primeiro mapa, vai te dar um, 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 um Bcoin, entendeu, então, assim, cara, quanto tempo você demora, pra fazer um mapa, com 10 normais, cara, às vezes demora 3 dias, você vai levar 3 dias, pra ganhar 26 reais, né, então, assim, 26, divididos por 3, você vai ganhar por dia, 8 reais, e 60 centavos por dia, cara, é muito pouco, cara, deu 8 reais e 26, vamos pegar aqui, 24, divididos por 8 e 26, cara, dá 2,90 por hora, mano, meu salário hoje, é 10 reais por hora, basicamente, 200 e, divididos por 220, ó lá, 8 reais por hora, cara, e você ganha isso por dia, então, eu tô ganhando mais trabalhando, do que jogando, ah, mas é uma renda extra, uma renda extra, que você precisou investir, 2.216 reais, tipo, não bate, cara, entendeu, a conta não fecha, ah, mas se você tirar um super raro, ou um épico, tipo, que nem aqui, você tirou 8 comum, o raro, parabéns, você acabou de gastar 2.266 reais, ah, mas se eu, agora eu vou investir mais 2 mil, vou investir 5 mil, daí eu vou ter chance, cara, aqui, o mínimo, pra você supostamente ter, que nem, os super raros aqui, eu não vou ser hipócrita, beleza, deu 4, ah, mas vamos dar o restart aqui, ó, aí você fica aqui brincando de simular, ah, olha lá, mais um super raro, opa, tô com sorte, cara, na pior das hipóteses, você ganhou um super raro e 15 comum, cara, aí você administra isso, né, na melhor maneira possível, né, você vai demorar quanto tempo pra fazer um mapa aqui, só com comum, cara, 3, 4 dias, e isso daqui vai diminuir essas recompensas com o tempo, o pessoal fala, ah, nerfar as recompensas do Bitcoin, agora, eu por dia aqui, e eu tô com meu super raro, eu tava fazendo 25 Bitcoin, agora eu faço 20, cara, é óbvio, porque isso daqui é uma espécie de mineração, mas desculpe, se você vai entrar em NFT, tipo, aqui também é engraçado, porque tem o, o das plantinhas lá, que eles alteraram um monte de coisa, e daí a galera ficou braba, né, o pessoal ficou violento, mas gente, tem a mesma coisa, tipo, ah, essas plantas aqui do, plantas versus zumbi, ou sei lá, qualquer outra coisa ali, cara, se o jogo não te dá uma chance, ser uma oportunidade, supostamente, gratuita, cara, não, não vai rolar, entendeu, que nem aqui, o cara tá, o cara catou aqui, mano, como assim, como assim, florzinha, o cara catou ali, então assim, aqui, mano, tem total bagulho gratuito aqui, entendeu, tá só ali, minera, 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 ó, o maluco pegou ali, mas eu já, vou tentar dar um golpe aqui, que é mais fácil, eu acho, pá, esse golpe aqui, então assim, cara, onde que você consegue, tipo, tirou, não, aí daí, vagabundo, não vai tirar? Vai, mulher, oxe, sus, é, não tô no alto aqui, cara, aí, tirou, não, eu vou com duas contas ali, acabou, entendeu, não tem segredo, agora, só tem que esperar, porque esse maluco aqui, tá no lugar errado, que não devia estar aqui, mas não pegou, não sei se esses caras aprontaram, meu personagem saiu do lugar, mas é mais ou menos aqui, daqui a pouco eu venho, um carqueiro ali, eu já tiro, só vou esperar essa galera sair daqui, e aqui eu consigo tirar com o tirinho, se ficar só um minerando aqui, então, é mais tranquilo, aqui eu não consigo, mas, cara, ah, mas dá gastando com energia elétrica, ah, mas você faz ali, duas, três contas, cara, mas eu não precisei pagar nada, entendeu, é literalmente de graça, então, a gente espera, que Lineage, que Cashmoo, que Streetfighter, que o Tibia, né, ele simplesmente crie uma rede interessante, até se alguém, cara, fica a ideia aí, cria um Tibia NFT, que converte, mas daí você tem que criar toda uma rede, fala, nossa, isso dali ganha dinheiro, ah, isso dali vai ter tal, entendeu, e por aí vai, caso contrário, tipo, entendeu, o criador do Tibia lança novo jogo na blockchain do Litecoin, aí assim, o cara lança numa blockchain que já existe, que daí você tem que comprar Litecoin, ah, mas é um investimento, quando eles dão, tipo, é porque agora tá caro, porque agora não sei o que, eu falo, cara, você tá comprando e ainda tá sendo o Litecoin, entendeu, esse daqui é o mapa que eu tava, pegando ali, mas, enfim, galera, então, assim, gostou do vídeo, curta, compartilhe, tomem cuidado, né, nesse lance, assim, novidade, tipo, ah, é NFT, ah, vai dar muita grana, né, cara, às vezes é só, só uma ilusão, não vai dar tanta grana assim, vocês podem pensar que vai, que isso, que aquilo, mas, cara, não vai, entendeu, vou deixar esse maluco aqui, vou tirar esse outro doido aqui, então, acho que é isso, né, fiquem com Deus, se inscrevem, curtam, ó, o cara tá usando, tá usando, não, não tá, eu já ia falar assim, caraca, mano, o maluco tá usando um bot doido ali, mas não tá não, eu que tô louco, ai, usei errado, ah, beleza, eu já recupero, mano, é que eu, usei errado ali, era pra usar mais pra, pra frente, daí, o gelinho consegue, tirar aquele doido dali, mas assim, não é fácil roubar a mina dos caras, só que, cara, eu tô a semana inteira aqui, daí chega o maluco, pá, 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 ah, não, vou roubar aqui o guduzinho, ó de safado, mano, vai daí, aí, pronto, é mais fácil roubar com ela, do que com o, mas eu vou mudar também de classe aqui, pra poder roubar com a outra lá, aqui eu podia chutar esse cara aqui pra longe também, mas, enfim, daqui a pouco eu vou vazar também, então não vai ter o que fazer, aqui eu puxei esse maluco, só que, olha, ele voltou pra cima do, do ourinho, achando que vai ficar mais no centro possível, mas não vai, depois eu tiro ele de volta, puxo com a corrente, que daí se eu puxo o cara com a corrente, o cara fica aqui, mas enfim, gente, tomei meio que cuidado com a, com essas questões, é isso que eu quero me atacar aqui, vamos ver, vocês vão ver, vão ver uma morte, olha lá, ah, que beleza, hein, velho, nossa, ó, show de bola, é assim que se faz, ó, isso daqui é pra você aprender a nunca mais roubar, na vida, vagabundo, eu vou atrás, mano, to nem, olha lá, ah, mas eu não queria, não sei o que, ó, é bom que eu fujo, opa, aqui eu tenho que dar uns, uns belazinhos aqui, não, os caras são folgados, mano, porra, tô aqui a semana inteira, e o maluco vem encher o saco, mano, porra, vai pra outro lugar, cara, aqui embaixo não tem ninguém, ó, vai pra baixo ali, cara, deixa parado, olha lá teu boneco, mano, ó, saco, deixa eu ir lá pro safe lá, porque eu acho que os bichinhos não resetaram, ah, o maluco vem encher o saco dessas contas ali, cara, que fica brotando nada, saco, velho, então é isso, vamos voltar lá, vamos dar uma roubadinha de novo, saco, nossa, agora o bicho ficou em cima aqui, hein, olha lá, já vem o, já vem o hack ali, vai daí, Samica, sai daqui, cara, nossa, ah, tem que lançar pra cá o bagulho, quer ver, ó, o gelinho, aqui, cabeção, esqueci de ativar o modo hostil, joguei no bicho, carambolas, não vai nunca mesmo, né, vai nunca mesmo, os caras não tão aqui, cara, eu tô aqui o dia inteiro, os malucos aparecem do nada, querendo roubar minério, mas ferrar, vai pro lugar, já deixo aqui, ó, no esquema, centralizado, pá, 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 puxou, vai matar, hein, ó, pá, ai, puxou o bichinho de novo, ai, zumbi maldito, bom, gente, eu não vou me empolgar, daqui a pouco eu já tiro eles lá, vou esperar resetar de novo, saiu o bot lá, que tava quase morrendo, se morreu, eu viro PK, aí tem que ficar tirando PK, depois é um saco, um golpe na cabeça, esse louco aqui, mano, é só acertar aqui o tirinho, aqui ó, aí o outro vem minerar, vamos ver, ela vai ter que sair daqui uma hora, ela já sai, que feia, que isso aí é outra parada engraçada, o maluco vem pra tirar um, aí como tem dois, ele não consegue tirar, aí ele vem pra tirar esse, eu cato, é bem engraçado, aí eu vou esperar essa outra conta terminar, vem aqui, deixa eu dar uma bicuda ali, já sai também, ou o tiro sozinho, ó, vazou, aí ó, tom do 1, tom do 1, ó lá, voltou, é muito engraçado, ó, voltou, tem um, ah, que saco, esse, eu vou ficando por aqui, mas eu já tinha esse maluco lá, tacar o gelinho do jeito certo, esperar o bicho sair de lá, não, ou pegar minha outra alt ali, tem que criar duas alt, mano, três alt, você pá, tira, tira pelo celular lá e já era, mas acho que é isso galera, tomem cuidado com as NFTs que vocês vão entrar aí, nem toda NFT é um, um projeto certo, então assim, tem muita NFT boa, mas tem muita NFT aí, que os caras só querem roubar seu dinheiro, eu tenho que lançar ali, o gelinho pra frente, ó lá, falei, eu tenho que olhar pra frente, porque ele lança o gelinho aqui, se eu olhar pra cá, é muito bugado o negócio do gelinho, mas enfim, já tirou, já era, mas se eu não dar conta de cima aqui, eu tenho que puxar essa mina lá pra PQP, quer ver, vou ensinar vocês, aqui é o truque do Gudu, vem aqui, vou dar uma porrada nela, pra desequilibrar, dá aqui ó, ó, puxei, ela vai voltar pra lá, mas não volta, por aquilo que pareça, cara, o jogo tem um negócio muito estranho, né, você consegue puxar a pessoa, já o lanceiro consegue dar um chute na cara da pessoa, né, mas, cara, puxou ali, já era, ó lá o cara, tem que achar alguém, ah, ela vai voltar lá, cara, mas assim, ela já dá uma bugada, entendeu, aí eu só venho aqui, ó lá, vazou, eu vou ficando por aqui, pá, não lembro, era aqui a posição, aqui, beleza, aí eu venho aqui, tum, é, claro, tem um malucão aqui, né, daí o boneco fica andando pra lá e pra cá, mas, ó, o meu conseguiu sumir a frente dela ainda no pixel aqui, ó, a hora que a, cara, nasceu aqui, já era, mano, porque aqui eu não tenho alt nesse servidor, então, se perder aqui, já era, eu não tenho muito o que fazer, já hoje tinha um maluco aqui, matando os bichos, acho que tem ali, tá lá o maluco, então eu luro esse bicho aqui até lá, tiro ela de boa aqui, arrasto de novo e cato a mina, cara, tipo, bato nela, dou uma bicuda pra ela cair longe, que esse é o outro jeito de você bugar os malucos, tá ligado, o cara tomou um tapa, ele não vai correr pra posição, ele fica parado, cara, é muito estranho, se dá uma voadora ali, que o guerreiro tem essa habilidade aqui, que joga a pessoa pra cima, às vezes erra, né, mas enfim, aí é bom, porque você, tipo, pum, né, mas o puxão, vocês viram, né, eu puxei ela pra cá, aqui onde é que tá a cabeça do bicho aqui, aqui assim, ó, e ela voltou pra cá, fazer o que? Paciência, mas tá no pixel, que não pega a mina ali. Então é isso, eu vou ficando por aqui, curta, compartilha, se inscreve no canal, se vocês acham que o futuro dos MMORPG, ou dos jogos NFT, é o futuro e os caras vão pagar você, gente, tomem cuidado, cara, tomem bastante cuidado, né, vejam bastante vídeo de como tá hoje em dia, os mais antigos, provavelmente o Mir 4 ali, eles vão lançar outros jogos, já mostrei pra vocês, e assim, vai subir, é, o preço da Draco aqui, cara, hoje tá equivalente a 5 reais, porque assim, tá comparado com a One Mix, entendeu? Ah, mas eles fazem essa discrepância, porque a galera não quer mais comprar Draco, a galera tá vendendo um monte de Draco, mas assim, o NFT, da, do Mir 4, é só com Draco, tem gente que tipo, tá minerando muito, porque tem muito bot, entendeu? Então assim, pro jogo voltar a ser o que era, eu acho difícil, cara, mas na Coreia, né, o povo não tem, o povo joga lá, entendeu? Sem ter NFT, sem ter nada. Então assim, é um MMORPG que no momento tá interessante, de certa forma, né, mas acho que, deixar o PC ligado por muitas horas na semana, não tá valendo o custo da energia elétrica, entendeu? Então é meio decepcionante. Beleza? É isso, e agora fui.